Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei pra mostrar as muitas coisas que chegaram na minha estante aí nos últimos dois meses. Caso vocês não tenham visto, eu já fiz o vídeo de lidos de julho e agosto. Vou deixar o link ali embaixo, eu explico que, enfim, os meses foram bastante movimentados, então eu precisei ficar um tempo longe aqui do YouTube, mas, enfim, chegou muita coisa. Tem que lembrar, ter em mente que foram dois meses, né, e já tem aí umas coisas que do comecinho de setembro também já entraram. Então, ter em mente que foram dois meses, foram dois meses cheios, né, foi bastante coisa, foi bem atípico. Eu vou começar, então, com algumas coisas que eu comprei. Teve um dia que eu fui na livraria, na Livraria Cultura aqui de Curitiba, para comprar isto, A Descoberta da Escrita do Carl Knausgaard. Já tô lendo, já tô no fim, agora em setembro eu termino. Tá bem legal, tô gostando bastante. E eu acabei levando outros dois livros também, um deles é o Mom and Me and Mom, da Maya Angelou. É uma escritora que eu já tinha bastante vontade de conhecer. Esse é um livro de memórias que ela vai falar sobre a relação dela com a mãe. Não me parece que é o livro mais conhecido, o mais típico de se ler da escritora, mas eu achei a ideia interessante, então tá aqui. E comprei também esse livrão lindo sobre mapas, eu curto bastante mapas. E ele é um livro, chama A Map of the World, e é um livro de interpretações, então ilustradores e artistas que fizeram mapas como objeto de arte, né, enfim, como ilustração. Não são mapas técnicos, são mapas mais livres, mas enfim, eu achei a ideia bem interessante, gostei bastante. Esses livros bonitos, assim, né, eu sou bem apaixonada, ele tava em promoção, inclusive. Um outro livrinho que eu comprei, que eu já li, inclusive, comentei um pouco sobre ele no vídeo de lidos, é o que dizem os abraços de outras crônicas, o José Luiz Peixoto, o autor esteve aqui em Curitiba, e o pessoal da ESC Escola de Escrita e da Arte e Letra lançaram esse aqui com uma espécie de comemoração da vinda dele e tal. Acho que não dá pra comprar mais, eles fizeram uma tiragem só de 70 exemplares que tava à venda nos eventos em que ele tava, não sei se ainda existe, mas, enfim, é um livro fofo, mas também não imperdível, assim. E eu também fiz uma compra na Amazon, pedi quatro livros. Um deles é uma biografia da Marina Abramovic, tá, que chama Quando Marina Abramovic Morrer, uma biografia do James Westcott. Eu li o livro de memórias da Marina Abramovic recentemente, gostei muito, 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 e, então, enfim, tô no embalo de ler coisas dela ainda. Eu achei muito legal essa borda, não sei se vai dar pra ver, mas ele faz as palavras vida e morte, que aqui tá a parte de trás. É um livro grande, né, eu não achei que fosse ser um livro tão grande. Mas, enfim, quero ler em breve. Eu comprei também da Nemo o Paciência, do Daniel Clowes. Gosto bastante do Daniel Clowes, tô curiosa pra conhecer esse daqui, também quero tentar ler em breve. E comprei dois livros da Rebecca Sonnit, que é uma escritora que eu tô descobrindo por agora, eu tô bem empolgada. Um deles é o A História do Caminhar, ele foi publicado pela Martins Pontes. E é um título meio explicativo, né, ela vai falar sobre andar. E eu gosto muito de andar, então tô curiosa pra saber como que vai ser. E comprei também o A Field Guide to Getting Lost. Também não sei muitos detalhes, só tava nesse embalo de comprar coisas que ela escreveu e tinha na Amazon daqui, e foi por isso que eu comprei. Então tá. Um exemplo de como se compra livros por impulso, né. E bom, então vamos começar com a pilha de coisas que eu recebi. Eu recebi umas coisas um pouco diferentes esse mês também. O pessoal do Poemice entrou em contato comigo. Eles são um site que fazem, acho que principalmente camisetas, mas... Eu acho que já teve a Cobag também e tal, baseados em autores e obras literárias e tal. Aqui tá o... O site, eu posso deixar o site linkado ali embaixo também pra vocês. Eu achei bem curioso eles entrarem em contato comigo, porque o Alisson, meu marido, gosta muito das camisetas. Ele tem várias camisetas do Poemice. E eles me mandaram essa daqui, ó. Ela tem essa paisagem com livros e tá escrito só a literatura salva aqui embaixo. Eu achei bem bonitinha. Achei bem legal. Fiquei bem feliz. Muito obrigada ao pessoal do Poemice. E caso alguém esteja interessado em camisetas com coisas literárias, é um site bem legal. Recomendo bastante. E o pessoal da TAG também entrou em contato comigo e perguntou se podia me mandar a caixinha especial de aniversário deles. E eu achei bem bonito. Eu achei a caixinha muito legal. É a primeira TAG que eu vejo, assim, pessoalmente. Eu com frequência recebo perguntas de pessoas dizendo o que eu acho desses clubes de assinatura. Eu acho esses clubes de assinatura muito legais. Eu acho a ideia deles muito bacana. Eu não assino, não tenho nenhum assinado, pelo motivo de que eu recebo muitos livros todos os meses. Eu não dou conta de ler todos os livros e tenho muito livro acumulado em casa. E é por isso. Mas não vou dizer que às vezes eu não olho a caixinha e fico um putz. Eu queria ter esse livro. Isso acontece sim, tá, gente? Enfim, mas eu acho a ideia muito bacana. Se fosse outro momento, eu com certeza assinaria. Bom, ele tem aqui uma cartinha que eles comentam nessa. É a caixinha de três anos de aniversário. Muito legal. Eu acho muito legal que uma iniciativa assim já esteja completando três anos. Eu, inclusive, conheci o Gustavo, que é um dos sócios da TAG na Bienal do Livro. Foi muito legal. Então, eu acho que o trabalho deles é bem bonito. Como essa caixinha já é um pouco mais antiga, eu vou mostrar, mas acho que não tem mais problema de dar spoiler a essa altura do campeonato. Deixa eu fazer um comentário. A caixa é bonita já, né? Eu achei a caixa muito legal. Enfim. O livro que eles mandaram, então, para comemorar o aniversário dele chama Uns e Outros Contos Espelhados. E a ideia eu achei bem interessante. A ideia do livro eles chamaram a vários escritores contemporâneos para escrever contos baseados em contos de escritores que eles gostam. E esse livro aqui, então, tem os contos originais e os contos novos, os contos inspirados e tal. E eu acho muito interessante pensar nesses diálogos da literatura, de como os escritores também trazem toda essa bagagem e toda essa coisa. E tem bastante gente legal aqui. Tem o José Luiz Peixoto, por exemplo, que eu adoro. Tem a Eliane Brum. Enfim, estou bem curiosa para ler. Eles mandam também uma revistinha, vem tudo numa caixa. Tudo muito bonito, muito bem produzido, assim, a parte gráfica, muito legal. E eles mandaram também essa coisinha com palavras, né? São várias palavras com ímã de geladeira e você pode, então, montar textos e tal. Achei bem bonitinho, fiquei bem contente de ter recebido. Obrigada, viu, pessoal da TEC? E vamos lá para a pilha, então, de coisas que eu recebi das editoras. O pessoal da Companhia das Letras me mandou algumas coisas. Chegou aqui, então, Ministério da Felicidade Absoluta, da Arundhati Roy. Ai, gente, desculpa, eu devo estar falando o nome dela bem errado, né? Ela é indiana, tá aqui a fotinho dela. E ela é uma escritora bastante conhecida, né? Ela tem o livro que eu acho que dela mais conhecido é o Deus das Pequenas Coisas. Muitas de vocês já me indicaram esse livro, inclusive. Eu não conheço nada dela, então, provavelmente, vou começar por aqui. Eu recebi também o No Café Existencialista, o retrato da época em que a filosofia, a sensualidade e a rebeldia andavam juntas, da Sarah Beckwell, é um livro em que ela vai falar sobre personagens como o Sartre, a Simone de Beauvoir, o Camus, enfim, toda aquela outra galera que existe ali. É uma espécie de biografia dessa época, desse povo, com o Nyssaio, enfim. Parece ser bem interessante. Não sei se eu vou ler tão em breve, mas parece ser bem legal. Eles me mandaram também O Que é o Fascismo e Outros Ensaios, do George Orwell. Eu não conheço muito do George Orwell, mas ele é um escritor que eu acho interessante. Eu queria muito descobrir essa parte mais não-ficcional dele. Eu li um ensaio dele sobre política e língua, que eu achei interessante, então, acho que esse livro vai ser bacana. E eles me mandaram também Os Suicidas, do Rafael Montes. Inclusive, me mandaram autografado. Muito obrigada. Não conheço muito a literatura do Rafael Montes. É uma coisa mais policial, não é o meu forte. Eu já tenho, acho que, um outro livro dele aqui em casa também. Enfim, vamos ver. Eu recebi também algumas coisas da Autêntica. Eles estão lançando esse mês uma coleção nova chamada Argus. E o objetivo é discutir questões de gênero e teoria queer e tal. E eles me mandaram os três primeiros livros. Um deles é o Foucault e a Teoria Queer, da Thompson Spargo. Se eu não me engano, ela é inglesa. E ela vai falar, então, do surgimento da teoria queer e do que foi acontecendo depois disso. Parece ser bem interessante. Eles me mandaram também o Flor de Açafrão, Take Cuts Close-Ups, da Guacira Lopes Louro. Ela é brasileira e é um livro de ensaios sobre gênero e teoria queer e tudo mais. Parece também bem interessante. E eles me mandaram também o Argonautas, da Maggie Nelson. Também faz parte da coleção que eu achei incrível. Esse aqui eu já li. E, gente, que livro. A gente vai conversar mais sobre ele em breve. Mas é um livro lindo. É um livro que me marcou profundamente. Então, todo mundo tem que ler esse livro, gente. Sério. Ainda da Autêntico, eu recebi também o Sobre Gatos, da Doris Lessing. A Doris Lessing é uma escritora que ganhou o prêmio Nobel, né? E ela gosta de gatos e ela escreve, então, esse livro sobre gatos. Ela fala Gatos em Particular, Rufus, o Sobrevivente e a Velhice de El Magnífico. Textos sobre gatos. Achei divertido. E eles me mandaram também o Coisas Que Não Quero Saber, da Débora Levy. Que é uma resposta ao ensaio, porque eu escrevo do George Orwell. A Débora Levy esteve na Flip, né? Eu tô bem, bem interessada nesse livro aqui. Deve ser uma das minhas próximas leituras. Acho que ela deve trazer uma discussão bem interessante. E ainda o pessoal do Autêntico, eles me mandaram os meninos que enganavam os nazistas. Do Joseph Jofu. É a história de dois irmãos que conseguem escapar ali da ocupação nazista em vários momentos, pelo que eu entendi. Foi adaptado para o cinema. E parece interessante. Vamos ver se eu leio em breve. Bom, vamos lá. O que mais chegou aqui? Tem bastante coisa. Ainda sua filha não diminui. O pessoal do Eduspe me mandou o Lima Barreto, Caminha de Criação, Recordações do Escrivão e Isaías Caminha. As organizadoras são a Carmen Lúcia, Negreiros de Figueiredo e a Ceila Maria Ferreira. Esse livro aqui é bem interessante, porque eu não sabia disso, mas diz que o Lima Barreto fez edições diferentes do Recordações do Escrivão, do Escrivão e Isaías Caminha. E elas fazem uma pesquisa de cotejo entre essas edições e analisam essas diferentes edições. Para lançar essa edição aqui, um texto final, digamos assim. E além, então, do texto do livro mesmo, tem toda uma leitura crítica e textos que falem sobre o livro e tudo mais. Achei bem interessante. Lima Barreto é um escritor que eu quero conhecer mais. Eu conheço muito pouco, mas eu gosto do que eu conheço, então eu fiquei bem contente de receber esse livro. Muito obrigada, viu? Inclusive, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que gostam muito desse livro específico, então eu fiquei contente, assim, de ter uma edição agora. Eu recebi também uma história das ideias linguísticas do pessoal da Editora Contexto. É o livro do Bernard Colombat, Jean-Marie Farnier e Christian Pouich. Enfim, não sei se é assim que fala. Mas que é um resumão das ideias linguísticas. Eu tenho gostado muito de aprender linguística na faculdade, assim, é um mundo muito interessante. E esse livro parece bem legal. O pessoal da Suma de Letras me mandou dois livros. Eles mandaram Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Essa é uma escritora que eu tenho muita vontade de conhecer. Eu, inclusive, tenho esse livro em inglês já. Eu sei que é uma história um pouco meio de terror, talvez. Uma coisa um pouco esquisita. De uma família e uma casa e tal. Eu não sei muitos detalhes. Mas eu fiquei muito feliz que ela está sendo traduzida aqui para o Brasil. E eles me mandaram também o livro do Juízo Final, da Connie Willis. É um livro de ficção científica que ganhou prêmios. E tem alguma coisa de viagem do tempo. Esse aqui me parece uma coisa um pouquinho mais para jovens. Não sei se é bem o tipo de coisa que eu tenho lido recentemente. E achei a capa muito bonita. Então, vamos ver. O pessoal da Global me mandou dois livros. Eles me mandaram o Crônicas para Jovens, do Lima Barreto. Uma edição bem curtinha. Tem cara de ser, assim, livro para ler na escola, sabe? E me mandaram também o Gentidades, do Darcy Ribeiro. Bom, o que mais? A pilha está começando a baixar um pouco já. Deixa eu pegar uma pilha aqui. O pessoal da Globo me mandou uma edição nova de O Castelo de Vidro. É um livro que eu já li, que eu gostei, da Janet Walson. Se eu não me engano, tem vídeo sobre ele aqui no canal. E eles estão lançando isso aqui porque, aparentemente, O Castelo de Vidro vai virar filme. Eu não estava sabendo. Mas está aqui, então. Caso alguém ainda esteja procurando uma edição do livro, é muito bem interessante. É um livro autobiográfico em que ela fala sobre a infância. Faz muito estranhos e tal. E esse mês eu também recebi uma coisa muito legal que me deixou muito feliz. O Breno Torres, que assiste aqui os vídeos do canal há muito tempo, lançou um livro. Que é o Pesadelos Infaustos. Está aqui. E, gente, eu fiquei muito, muito, muito feliz de ele me mandar o livro. Breno, parabéns, sério mesmo. Eu sei que não é fácil para um escritor começar essa carreira e começar a publicar e tal. E eu fiquei muito feliz que você escreveu e publicou e tudo mais. E eu vou ler com muito carinho. Muito obrigada, viu? O pessoal também dessa editora Pio me mandou dois livros. É uma editora recente, que se eu não me engano é um pouco mais especializada em literatura infantil. E eles me mandaram dois livros do Patachú. Eu não conhecia esse personagem. Chama O Pequeno Patachú. Os contos são do Tristan de Rheim e as elustrações do André L. E, ao que parece, é uma história que meio que já existia na época que o Saint-Exupéry fez O Pequeno Príncipe. E pode ter sido algo assim que deu uma influenciada, né? Que fazia parte daquele universo literário. Olha que graça. Daquele momento. Então tem esse e tem o Mais Histórias do Pequeno Patachú. Então ele é um menino de seis anos que nasceu na Terra, mas está sempre no mundo da Lua. Enfim, pareceu legal. Achei interessante a ideia. Eu vou tentar dar uma lida. O que mais? Ah, esse aqui também é um livro que eu quero ler muito em breve. É o Algo Infiel. Corpo, Performance e Tradução. Saiu pela Cultura e Barbárie. E, enfim, o Guilherme Montijo Flores e o Rodrigo Tadeu Gonçalves são meus professores aqui no curso de Letras da Federal. E nesse livro aqui eles vão falar um pouco sobre a proposta e o pensamento de tradução e coisas que eles têm pensado sobre isso. E eu estou bem empolgada. O livro é lindo. Tem várias fotos e tal. Essa coisa da performance. Enfim, quando eu ler a gente conversa mais sobre ele. O pessoal da ZAA também me mandou algumas coisas. Eles me mandaram o Arte da Rivalidade. Quatro Amizades que Mudaram a Arte Moderna. Quem escreveu foi o Sebastian Smet. Vai contar um pouco sobre a amizade entre o Manet e o Degas. O Matisse e o Picasso. O Pollock e o Dekönig. E o Freud e o Bacon. Enfim, achei a ideia bem legal. Não sei se são artistas que me interessem tanto. Mas a proposta do livro eu achei bem divertida. Eles me mandaram também um livro que eu não sei se eu vou conseguir ler em breve. Mas que eu achei genial. Que é o Destino da África. Cinco mil anos de riquezas, ganância e desafios do Martin Meredith. É um livro de não ficção. Enfim, é um tijolinho que tenta dar conta aí da história do continente. Eu imagino que mesmo sendo um tijolinho eles resumam e cortem. É uma seleção de coisas. Mas eu achei muito interessante porque é um continente sobre o qual a gente não tem tanta informação. A gente não aprende muito sobre eles na escola e tal. Então eu acho que um livro assim é pelo menos um começo, sabe? Eu achei muito legal. Vamos ver se eventualmente eu consigo encarar ele. E eles me mandaram também a edição nova do Mary Poppins. Então ficou uma edição linda. Eu achei essa capa, né? Ficou fofíssima. E a folha de guarda também. Eu acho que é uma das folhas de guarda mais bonitas da coleção de clássicos. Achei muito legal. É uma edição super cuidada, como todas, da coleção. Então com os textos da Mary Poppins. A tradução é do Joca Reiner Seteron. É o mesmo tradutor que fez a edição da Cossack antes, né? Bom, o que mais? Eu recebi dois livros da editora Morro Branco. Que é uma editora nova que está aí lançando no mercado. E um deles é o Tudo Que Deixamos Pra Trás, da Magia Lund. Esse aqui é uma distopia sobre o desaparecimento das abelhas. Gente, eu achei muito louco. Eu achei a proposta ótima. Pelo que eu entendi, a gente acompanha personagens em momentos diferentes, assim. E as histórias, pelo jeito, se intercalam. E fala também muito sobre questões de famílias, relacionamentos entre as pessoas e tudo mais. Mas eu achei interessante. Eu achei super curioso. E a autora é norueguesa. Isso foi publicado direto. Foi traduzido direto no norueguesa. Achei bem interessante. Eles me mandaram também o Entre Cabras e Ovelhas, da Joana Kennan. E a história desse livro se passa na Inglaterra. Tem uma das pessoas que moram ali numa vilazinha super pequena. Está desaparecida. E duas das meninas tentam questionar e descobrir o que está acontecendo. E tem ali um mistério envolvido na vila e tal. Achei bem interessante. Fiquei bem curiosa com esses dois livros também. Bom, o pessoal da editora Laúde me mandou um livro de não-ficção também bem interessante, chamado O Lado Invisível da Economia, da Catherine Marson. Ela é uma economista e ela vai retomar um pouco a ideia do Adam Smith de economia e toda essa pesquisa dele. Mas chamar atenção para o fato de que não se fala sobre as mulheres na teoria. Então ela tenta pesquisar um pouco do impacto das mulheres na economia mundial e esse tipo de coisa. Eu não li nenhum trechinho ainda. Não sei dizer se ele é muito técnico ou se ele é mais amplo, assim. Mas eu gostei da ideia. Eu fiquei bem interessada. A Beatriz Ferdurans me mandou o livro dela, que é o Makuna Ima, O Herói Sem Nenhum Caráter. É um livro teórico em que ela aproxima o Mário de Andrade com o Jung. Com as ideias do Jung. Achei bem interessante. O Makuna Ima é um texto que eu tenho bastante vontade de ler. Então, quando eventualmente eu ler, eu vou com certeza ler esse livro aqui junto. Muito obrigada, viu, Beatriz? O Tiago Germano também me mandou o livro que ele lançou, que é o Demônios Domésticos. E eu achei a capa linda. Saiu pela editora Lechian. Se eu não me engano é um livro de contos também. Fiquei bem interessada. E o Gustavo Burla me encontrou lá na Bienal do Rio e me deixou o livro dele. Ele escreveu com a Tássia Souza e o José Eduardo Brum. O Hipocondria 99 Receitas. Eles publicaram com a ajuda de um edital público de Juiz de Fora. Achei bem legal. Então, obrigada, viu, Gustavo. Vou tentar ler em breve também. Bom, estamos chegando ao fim da pílula. Gente, paciência. Mais um pouquinho só. O pessoal da Amarilles me mandou o Por 2.000 Anos, do Mihail Sebastian. Espero não estar falando errado. Ele é um autor romeno. Eu tenho muita curiosidade com a literatura daquele canto do mundo. E eu conheço pouquíssimos autores romenos. E eu achei isso muito interessante. Ele era judeu e vai falar sobre essa época ali dos 1930 a 1940 e tal. Então, estou bem interessada. Chegando no fim, o pessoal da Todavia me mandou uma das minhas próximas leituras. Que é O Laços, do Domenico Sartoni. Ao que tudo indica, pelo que sabemos. Desde que aquele jornalista conseguiu meio que traçar quem pode ser a Helena Ferrante. O Domenico Sartoni seria o ex-marido da Helena Ferrante. E esse livro, ele meio que faz um parzinho com o Dia de Abandono. Ele também narra uma separação e tal. Então, estou bem curiosa. E também devo ler bem em breve. E recebi também. Vocês já viram que eu já li. Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebeca Sondi. Muito legal. Em breve a gente vai conversar mais sobre ela também. E para terminar o vídeo, tem alguns quadrinhos ainda para mostrar para vocês. O pessoal da Boitempo me mandou o Laica, do Nick Abadzis. Eu já li esse quadrinho. A gente vai conversar em breve sobre os quadrinhos também. Mas é um quadrinho sobre a cachorrinha Laica, que foi o primeiro ser vivo a ser mandado para o espaço. E fala muito sobre a Rússia da época, como que as coisas funcionavam e tudo mais. Parece ser bem interessante. O pessoal da Nemo me mandou A Diferença Invisível, da Mademoiselle Caroline e da Julie. Dashis ou Paches, não tenho certeza. É um quadrinho muito bonito. Fiquei bem curiosa com a parte gráfica dele. E é um quadrinho sobre autismo e coisas desse tipo. Parece ser bem interessante. O pessoal da Avenida também me mandou três quadrinhos. Mandaram o A Vida Secreta de Londres, com a organização do Oscar Zarate. Tem quadrinho de muitas pessoas. Tem do Alan Moore, do Neil Gaiman, do Dave McKean, que eu adoro. E tem essa coisa de uma Londres meio submundo, assim, meio underground. Parece bem legal. Eles me mandaram também o Desplanar, do Nick Suzannis, que parece um quadrinho super pirado. Eu não conhecia, mas eu dei uma pesquisada e parece que tem muita gente que gosta muito. Ele é meio que uma coisa de filosofia e questionar a relação entre palavras e imagens na sociedade e tal. Tô bem curiosa. Eu achei bem louco. E eles mandaram também o Couro de Gato, uma história do samba, do Carlos Patate e João Santos. Achei bem legal que tenham feito uma pesquisa em formas de quadrinho. Eu gosto desse tipo de quadrinho. E o último livro desse vídeo, Interminável, o pessoal da companhia me mandou o Aqui, do Richard Maguire. É um quadrinho lindo. Esse aqui também é um que eu já namorava fazia muito tempo, quase tinha comprado em inglês uma época. E eu sei que ele brinca muito com estruturas. É como se você tirasse uma foto de um cômodo e fosse narrando diferentes coisas que aconteceram em diferentes momentos naquele canto e tal. Uma estrutura parece bem interessante e também deve ser uma das minhas próximas leituras. Então em breve a gente conversa sobre ele. E é isso. Acabou, gente. Desculpa o vídeo longo. Como eu comentei, foram dois meses. Então é por isso. Caso você já tenha lido alguma dessas coisas, me avisa o que você achou nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.